Liko, Dot e Roy conseguem derrotar os Pokémon ancestrais? No episódio 68 de Pokémon Horizons, o dirigível finalmente foi consertado, e os Trovonautas seguem para Kitakami em busca dos outros Pokémon do Lúcius. Durante a viagem, os protagonistas decidem testar suas habilidades quando são desafiados para uma batalha contra os Pokémon ancestrais. E claro que foi uma luta difícil, mas as crianças colocam em prática tudo o que aprenderam durante a jornada, e a Flora Gato consegue usar o seu Yoyo para se prender a um braço da Arboliva e meter um chute bem no meio da cara dela. Enquanto isso, o Crocalor consegue se esquivar dos ataques do Moltres e contra-atacar com um golpe super efetivo do tipo Fada. Ao mesmo tempo, o Quaxio usa seus movimentos de dança para escapar dos raios de gelo do Lapras, e quando todo o campo de batalha é congelado, ele começa a patinar até acertar o Lapras em cheio. Aproveitando que estão na vantagem, os três ativam o Terastal ao mesmo tempo. Mas para surpresa de ninguém, os Pokémon ancestrais quase não sentiram o arranhão de todas as explosões da batalha. Então, tecnicamente, tivemos um empate. Mas e se a batalha tivesse ido até o fim? E aí E aí E aí E aí